Antes de prosseguirmos com o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um like e interagir comigo aí nos comentários. Estarei aqui diariamente trazendo diversos assuntos importantes, então ativa o sininho para não perder nada e bora para o vídeo. Meus irmãos, muita atenção a essa mensagem de Nossa Senhora no dia 11 do 4 de 2023. Queridos filhos, meu Jesus vos ama e vos espera de braços abertos. Não vivais na escuridão do pecado, mas acolhei a luz do Senhor para ser desgrandes na fé. Não percais a vossa esperança, meu Senhor está no controle de tudo. Confiai nele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não busqueis as glórias do mundo, buscai o céu que meu Jesus vos ofereceu na cruz. Tende coragem. Testemunhai com a vossa própria vida que só as pertença do Senhor. A humanidade beberá o cálice amargo da dor porque os homens se afastaram do Senhor. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Rezai. Somente pela força da oração podeis alcançar a vitória. Afastai-vos das portas largas. O caminho para a eternidade passa pela cruz. Ainda vereis horrores na casa de Deus e muitos terão a fé abalada. Aconteça o que acontecer, ficai com a verdade. Esta é a mensagem de hoje que vos transmita em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Obrigada a todos que assistiram até o final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.